Os Estados Unidos revelaram seu exército de robôs mais avançado. Esses robôs estão revolucionando a indústria e a tecnologia com suas capacidades inovadoras e sofisticadas. Desde um cachorro-robô até um robô capaz de realizar resgates. Descubra quais são os mais modernos até hoje. Xiaomi CyberDog. Esta é uma nova versão do cachorro-robótico da marca chinesa. O que mais chama a atenção é que agora ele se parece mais com um cachorro de verdade. A empresa alterou seu visual e adicionou duas orelhas pequenas em cada lado da cabeça. Ele também possui um software de código aberto, ideal para entusiastas e desenvolvedores tecnológicos que desejam experimentar esse tipo de produto. A nova geração do CyberDog conta com mais sensores, treinados por uma base de dados de 30 mil cachorros simulados por inteligência artificial, o que permite que o robô siga ordens e simule atividades como comer ou beber, dar a pata, andar de skate e até fazer piruetas como um cachorro real. Robô Sofia. Desenvolvido pela Hanson Robot Kitchen Hong Kong, esse robô humanoide se destaca por sua aparência muito semelhante à de um ser humano, com traços faciais realistas e expressivos. Equipado com inteligência artificial, Sofia consegue manter conversas de forma fluida e responder a perguntas de maneira coerente. Ela já participou de conferências, entrevistas e eventos pelo mundo, chamando atenção pela capacidade de interagir de forma surpreendentemente natural. Seus criadores afirmam que, embora pareça ter um pensamento próprio, Sofia apenas responde com frases sem compreendê-las. Ainda assim, é o robô que mais demonstra criatividade nas respostas e empatia com as pessoas com quem interage. Soldados robôs. Esses robôs autônomos marcam um antes e depois no setor militar, sendo capazes de realizar tarefas perigosas sem colocar a vida dos soldados humanos em risco. Equipados com tecnologia sofisticada e sensores de alta precisão, conseguem identificar e neutralizar ameaças em segundos. Com inteligência artificial avançada, esses soldados robôs tomam decisões táticas em tempo real, adaptando-se a mudanças no ambiente de combate. Eles são usados não apenas em missões ofensivas, mas também em reconhecimento, desativação de explosivos e resgate de reféns. Sua resistência permite operar em condições extremas, como climas muito frios ou quentes, e seu design robusto suporta grandes explosões. Optimus Gen 2. Desenvolvido pela Tesla, este robô representa uma evolução impressionante entre robôs humanoides, projetado para realizar tarefas domésticas e laborais de forma eficiente, com foco em segurança e adaptabilidade a diferentes ambientes. Uma característica destacada é sua capacidade de aprender com experiências, o que permite melhorar continuamente o desempenho em diversas tarefas. Equipado com câmeras e sensores, o robô navega com precisão e executa atividades como carregar objetos, limpar e até cozinhar. Sua inteligência artificial avançada possibilita a compreensão e execução de comandos verbais complexos, interagindo de forma natural com humanos. Esse robô promete revolucionar a automação em casa e no trabalho. Atlas. Este robô humanoide é um dos mais avançados em termos de mobilidade e destreza física, capaz de realizar movimentos extremamente complexos, como correr, saltar, fazer piruetas, entre outros. Essas habilidades tornam-no um recurso valioso para operações de resgate em ambientes difíceis, como zonas de desastre ou áreas inacessíveis para humanos. Sua inteligência artificial permite planejar rotas e movimentos antecipadamente, evitando obstáculos e tomando decisões em tempo real. A Mecca. Um robô humanoide que se destaca pela capacidade de expressar emoções de forma realista. Projetado para interagir naturalmente com humanos, usa gestos faciais e corporais que refletem uma ampla gama de emoções, sendo uma ferramenta ideal para atendimento ao cliente, terapia e entretenimento. O diferencial de a Mecca é sua habilidade de aprender e adaptar-se às interações humanas, melhorando continuamente sua capacidade de comunicação. Seu design permite atualizações dos componentes conforme a tecnologia avança. Não há dúvida de que o desenvolvimento deste robô é tecnicamente avançado, funcional e versátil. Obrigado por assistir. Até a próxima!